A agricultura em Nova Friburgo representa uma grande fatia do mercado econômico. Durante o terceiro ECOB, que está sendo realizado na Praça do Suspiro, ficaram expostos vários produtos produzidos no terceiro distrito de toda a cidade. Um projeto muito bacana chamado Replantando Vidas, e que vocês vão conhecer um pouquinho a partir de agora. Aqui, do lado de fora do Teatro Municipal, as pessoas ainda puderam ver um pouco mais sobre o trabalho que é feito pelos agricultores da cidade. Nova Friburgo hoje possui 34 associações de produtores rurais. Ronaldo trabalha cerca de dois anos nessa profissão. Bem inteirado do assunto, ele explica sobre o projeto Replantando Vidas. A CEDAI tem como seu ponto e objetivo o tratamento da água, o tratamento de esgoto. Mas também a CEDAI, ela se sente responsável em fazer a manutenção dos mananciais de água por intermédio de replantar as mudas, as árvores, recolocação das árvores. E com a idealização do senhor Alcione, ele lançou o projeto Replantando Vidas, que tem como objetivo, desde a captação da semente, a semeadura desta semente. Logo após, vem as mudas, elas são repicadas no saquinho preto e logo após que elas alcançarem o seu tamanho ideal para o replantio nas florestas, beiras de rios, nas centes, riacho, todos os lençóis freáticos, todas as bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Desde 2008, a CEDAI mantém o programa Replantando Vidas, que utiliza a mão de obra de detentos em regime semiaberto para realizar o replantio de matas ciliares na bacia dos rios Gandu e Macacu. Mais de 2 mil apenados já participaram do programa como agentes de reflorestamento e hoje a empresa conta com 100 deles na produção de mudas, sendo 40 no viveiro de Magé. Esse projeto também consiste em usar mão de obra de egresso do sistema penitenciário, de cumprimento de pena de semiaberto e aberto, fazendo com que assim replantamos vida com as mudas, também replantamos vida com a oportunidade de ressocialização do apenado do sistema penal. Até hoje já foram produzidas mais de 2 milhões de mudas, que vêm sendo plantadas pelos participantes do programa e através de parcerias com prefeituras e escolas. E além de contribuir para a ressocialização dos detentos, a companhia ainda investe na preservação das fontes onde capta água para tratamento e distribuição, garantindo sua qualidade ao evitar a queda de barrancos e o acúmulo de lixo, o que aumenta a turbidez da água e altera o seu pH, implicando em maiores custos de tratamento.